A unidade comunitária de beneficiamento de polpa de frutas de Itapari foi construída em Panaquatira pelo governo do estado. A unidade já foi inaugurada e vai beneficiar produtores familiares do povoado. Quinze deles vão comandar o trabalho. Polpas de fruta como a acerola, por exemplo, vão sair daqui devidamente embaladas para o mercado. A governadora autorizou então a construção de uma fábrica de beneficiamento de polpa de fruta, já que uma das vocações do polo é a produção de polpa de fruta. Para você ter uma ideia, dois anos atrás saíram deste polo 46 toneladas de melancia. É um polo com toda a infraestrutura, com acesso, com energia, com irrigação, o que garante a produção o ano inteiro com produtividade bastante elevada. O município de São José de Ribamar continua apoiando o polo agrícola, ajudando na infraestrutura de comercialização, comprando o excedente da produção. Isso é renda, isso é oportunidade de trabalho, isso é a melhoria da qualidade de vida, isso é a prova de que o agricultor familiar maranhense é um grande guerreiro. Isso é uma conquista dos agricultores daqui do Polo de Itapari, isso é uma conquista da agricultura familiar do Maranhão. A governadora Rosiana Sarney determinou que nós dessemos absoluto apoio à agricultura familiar e nós estamos aqui concretizando mais um sonho deles, porque a partir da implementação da unidade dessa de beneficiamento, eles vão poder processar os produtos e, além de ter um valor agregado maior, vão evitar de ter perdas grandes como normalmente se tem em frutas. Então, isso aqui mexe na renda das pessoas, traz oportunidade para as pessoas e é este o plano que a governadora pediu para que nós trabalhássemos para poder implementar um plano que trouxesse cada vez mais oportunidades para os maranhenses, para que eles possam mudar de vida, para que eles possam ter mais renda e, com isso, termos uma economia mais consistente no estado do Maranhão. Um vídeo veiculado na inauguração mostrou como a agricultura familiar mudou a vida dos moradores de Itapari.